Aê! Santidade! Rapaz, fala Santidade! É o quadro toda semana que acontece aqui no canal pra eu interagir com os directs, com os comentários de vocês. Bem-vindo, bem-vindo a você que acabou de chegar aqui no canal. Que alegria ter você por aqui. Santidade! Aqui a gente busca a santidade. A gente luta, a gente sua, a gente sangra se for preciso. Mas a gente quer ser santo. Ou santos ou nada. Ao longo da semana eu vou lendo, viu? Os directs, os comentários de vocês. Amo interagir com vocês. Tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. Vai me seguir aí nas outras redes sociais também, porque lá a gente continua o bate-papo que começa aqui. Toda vez que eu paro pra ler os comentários, ler os directs, quando é algo muito íntimo, né? Vocês mandam lá no Instagram pelo direct. E toda vez que eu paro e vejo assim, nossa, tem uma situação aqui que se eu respondesse através de vídeo no YouTube, eu poderia me aprofundar mais e ajudar mais pessoas. Então eu printo aqui no meu celular e vou trazendo pra cá pro Fala Santidade. É muito bom, porque eu sinto que isso, ó, aproxima a gente de um jeito, né? Nossa, é muito legal mesmo. Tem situações que eu não tenho como trazer o nome da pessoa aqui, porque são coisas muito íntimas. Aí eu resguardo o nome da pessoa. Se esse é o seu caso, pode deixar que eu vou resguardar o seu nome também. Dessa semana já tem algumas participações que eu fui printando e que eu já separei pra cá. Mas antes eu preciso te perguntar. Você já deu um like? Dá logo seu like aqui nesse vídeo, gente. Eu sei que no final você vai esquecer. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Ativa aquela notificação, sininho de notificação, porque é que tem sempre um conteúdo feito com muito carinho pra você. E simbora. Já a primeira situação eu não vou revelar o nome dela, viu? Vou resguardar o nome da santidade aqui. Eu era uma menina muito religiosa, às vezes bem extremista. E isso fazia eu ser diferente das meninas da minha idade. O que me incomodava, porque queria a aprovação delas. E pequei pra tentar me enquadrar ao mundo. Estou me sentindo mal, mas não sei como volto, sabe? Sei. Eu tenho uma autoestima muito baixa e também tenho ansiedade. Minha relação com Deus era boa, mas me perguntava se era de coração. Porque como posso encontrar a Deus se não encontro a mim mesma? E como faço isso? Espero que você me ajude, Ana. É muito lindo ver a sua coragem de enfrentar o mundo. Que dificuldade, gente. Um beijinho pra você. Não sei se ela está assistindo aqui, se vai reconhecer a participação dela, eu lendo aqui. Mas que Deus abençoe ela e todas as meninas que assumiram esse quadro de ansiedade em sua vida. Isso me preocupa muito. Eu tenho autoestima baixa e ansiedade. Eu digo isso porque eu já tive uma pessoa na família com um quadro de ansiedade, um quadro clínico de ansiedade. E a situação é muito séria. Até sim, situações da imunidade da pessoa cair, de surgirem outras doenças, doenças físicas, por causa desse quadro emocional. E é um quadro que precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Você precisa de um acompanhamento psiquiátrico se esse é realmente o seu caso. Um quadro clínico de ansiedade. E trago aqui também um outro sinal de alerta. A gente precisa cuidar. Não estou falando que é o caso dela. Pode ser que ela realmente esteja num quadro clínico de ansiedade. Mas a gente precisa ter atenção quando assume uma enfermidade com as nossas palavras. Porque a gente vai falando, falando, falando. Tem até uma pregação do Padre Jonas, que recentemente eu trouxe aqui no Aprendi como o Senhor Jonas Abib, que ele narra um fato assim, de uma mulher que dizia que tinha um medo de uma certa situação, que ela tinha esse problema, apesar de clinicamente nunca aparecer, e ela acabou morrendo dessa situação sem ter problema algum, histórico de problema algum na sua saúde. Entende? A gente acaba assumindo uma doença que a gente não tem. Ansiedade, uma coisa é estar ansiosa para vir ao PHN. Um encontro na Canção Nova. Nossa, vai ser muito legal. Aí você fica ali agitado com aquilo, às vezes até perde o sono e tal. Outra coisa é você ter um quadro clínico de ansiedade. Eu preciso exortar as santidades aqui do canal nisso, porque a gente acaba abrindo brechas, mesmo no nosso físico, para um combate espiritual, de tanto que a gente assume uma enfermidade. Cuidado com isso. Mas, vamos voltar ao caso da irmãzinha aqui. Não estou dizendo que ela está dizendo que tem ansiedade e que, na verdade, ela não tem. Mas o que eu estou dizendo é que eu vejo muitas pessoas dizendo. Tenho ansiedade. Quando você vai ver, o quadro não é clínico. Cuidado com isso, viu, gente? Ela disse que ela era uma menina muito religiosa, às vezes bem extremista. E isso fazia ela ser diferente das meninas da sua idade, que fez ela ir escolhendo o pecado para se enquadrar nas amigas, né? Com a amiga de colégio, enfim. As amigas da idade dela. Isso é mais do que normal, viu? Normal. Não se culpe, porque às vezes a gente fica se culpando. Nossa, meu Deus do céu. E a gente acaba dando muita ênfase. É um erro. Mas a misericórdia está aí para que a gente se levante. Se você se sente nesse quadro, Ah, eu pequei para poder... Coloquei uma roupa que não condiz com... Mostrando meu corpo, né? Não condiz com a minha fé. Ou tive comportamentos que não condizem com a minha fé para poder me enquadrar no meio dessas amigas, né? Que nem de amiga mesmo elas são, né? Não dá nem para a gente enquadrar mesmo com uma amiga. Mas se você caiu nessa, você levanta, sabe? A gente não pode ficar ali... A gente não pode ter uma vida problemocêntrica, sabe? Coloca o problema no meio e fica ali ciscando em volta. Não, gente. Você levanta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uma música de 1900, ela vai embora. Não, 1800, 1700. Muito antigamente. Que dizia isso, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você tem força para se levantar. Porque Deus é a sua força, viu? Ela está continuando dizendo aqui assim, ó. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Isso é normal na nossa adolescência. Todo adolescente... É muito raro um adolescente que não passa por um quadro de autoestima baixa. Porque é um momento de muitas mudanças. É uma ebulição de hormônios. São mudanças físicas. E aí você, de repente, se olha e se acha com os braços muito grandes. Ou acha que o seu corpo não está se enquadrando no que os outros têm. E aí você olha na rede social e se acha feia. Estou trazendo aqui a adolescência porque é um momento de muita mudança. Mas, em geral, as mulheres passam por isso muitas vezes durante a vida, né? De se olhar e dizer, daquela comparação, daquela pontinha de comparação. É raro uma mulher que não tem isso. Eu tenho isso às vezes. Poxa vida, por que que eu não sou assim? Por que que eu não me visto assim? Por que que eu não me importo? Por que que meu cabelo não é assim? Por que que minha pele não é assim? Por que minha unha não é assim? Entende? E a gente acaba deixando de valorizar aquilo que Deus nos deu. Entenda, gente, que essa é uma verdadeira tentação. É uma grande tentação. E a gente precisa fazer um movimento para sair desse buraco. Vou sentar lá no fundo do poço e vou chorar. Não. Então, levanta. Levanta e se esforça para sair desse buraco. Quando a gente coloca Deus no topo do nosso pódio, do pódio da nossa vida, no trono da nossa vida, as outras coisas vão se organizando. Inclusive, a imagem que a gente tem de nós mesmos. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e quando eu falo de primeiro lugar, foi o que eu respondi aqui para a irmãzinha. Eu falo de prioridade de tempo mesmo. Todos os dias, ter tempo para Deus. Quando a gente dá a Deus a primazia, a prioridade do meu dia, eu começo a observar que o restante das áreas da minha vida vão se organizando. É assim, gente. É assim que acontece. Afetos são os volumes que nós damos aos nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto numa determinada relação, de amizade ou de namoro, enfim, né? Aquela admiração que eu tenho por tal pessoa, por tal música, por tal situação, por mim mesma. Aí a gente vai colocando volumes nisso tudo. Sendo que com o passar do tempo, eles parecem, quem já viu uma mesa de som com aquele monte de botãozinho, totalmente desregulados. A gente precisa do Espírito Santo para ir regulando tudo aquilo. regulando os nossos afetos. Às vezes a gente coloca volume demais em um afeto que não tem esse valor. Isso é normal acontecer. Só o Espírito Santo é capaz de regular o seu coração. Regular a sua afetividade. Para que você comece a ver as coisas, a ver a vida, a viver a vida dos olhos de Deus. Tudo muda quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. E você vai ver que automaticamente as outras coisas vão se organizar. Tem mais duas participações e essas não são por directs. Porque eu fiquei assim, ó, apaixonada. Uma é uma camiseta. Sim, eu peguei uma camiseta quando virou a camiseta no acabamento do PHN. Eu peguei uma camiseta. Gente, olha só isso. Essa querida foi lá e jogou a camiseta para mim. E eu peguei lá no palco, na missa de encerramento já, do acampamento PHN. O nome dela é Rafaela. Ela tem 11 anos. Ela é da paróquia Santa Cecília, da cidade de Cruzeiro. Pertinho de mim, Rafaela. Olha só, ela deixou o telefone dela. O Santos ou Nada, PHN. Nossa, que lindo. Eu amei encontrar a Rafaela. Ela veio na beirinha do palco do Centro de Evangelização junto com a mãe. E a mãe dela disse, ela ama você. Eu tenho assim, até eu fico constrangida quando eu vejo esse amor. Porque uma coisa é a gente se relacionar aqui, que já é maravilhoso, né? Mas quando a gente encontra pessoalmente essas pessoas, meu Deus, que lindo. Eu vou entrar em contato com a Rafaela, porque ela é minha amiga PHN, né? Todos são amigos. Mas a Rafa me deu a camiseta, ó. Para entrar em contato com a Rafaela, para a gente continuar conversando. Que realmente eu possa ajudar. Que a nossa amizade possa ser um sinal de Deus na vida da Rafaela também. E a outra mensagem, que foi uma cartinha. Eu já recebia uma cartinha desse mesmo rapaz no ano passado. E esse ano chegou também a cartinha dele. A gente se encontrou. A gente teve até a oportunidade de tomar um cafezinho junto. Ó, que coisa boa, né? É o Gabriel. Gabriel de Ávila. A gente se encontrou. Ano passado ele mandou já uma cartinha. E esse ano eu pude ver o quanto que Deus tem feito do ano passado para esse ano na vida do Gabriel. Ele disse, oi Aninha, tudo bem, tudo bem. Venho mais uma vez pedir perdão pela minha letra feia. Vou dizer, gente, eu amo, amo quando eu recebo cartinha assim. Porque hoje em dia é tão raro uma pessoa sentar e escrever algo para outra, né? A gente já digita. Digita no celular, digita no computador. Mas separar, pegar uma folha de caderno. E escrever é algo muito precioso. A gente precisa dar valor para essas coisas. Te escrevi uma carta no PHN do ano passado. Você leu nos stories. E falou para eu te encontrar no dia seguinte. Para um abraço. Foi corrido, eu não consegui. Hoje eu espero te ver e conseguir pagar o abraço. E deu certo, viu? Porque a gente tomou um café junto. Muita coisa tem mudado na minha vida. Terminei meu namoro. Um relacionamento longo. Estou num caminho vocacional na minha diacese. Para uma doação maior da minha vida. Que Deus tem me pedido. Por isso eu quero te contar um breve testemunho. Na manhã do dia 13 de dezembro de 2022. Quando acordei, recebi uma mensagem no WhatsApp que me quebrou. Era a minha ex-namorada me dando a notícia de que o Padre Jonas tinha falecido. Ele não continuou, mas eu acho que é isso que ele quis dizer por causa da data, né? E embora o Padre Jonas tendo passado a vida a ser preparado para aquele dia. Eu não estava preparada. Foi isso que aconteceu, né? Ele estava pronto, mas a gente não. Já gostava muito do Padre Jonas. Mas nunca estive com ele. Apenas vi uma pregação dele presencialmente em 2019, na sua última aparição em um PHM. Mesmo não conhecendo o Padre, a morte dele me tocou tanto. Eu chorei. Sanguíno que sou. Chorei a semana toda. E sabia que o céu tinha ganhado uma alma entre os eleitos. Mas na Terra, meu pai tinha morrido. É isso mesmo, né? A gente sentiu. Nossa, meu pai morreu. Ali eu percebi que o Padre é meu pai. E eu não sabia. Deus usa muito esse pai para me mostrar a sua vontade. E a sua playlist Aprendi com o Padre Jonas tem essa playlist aqui. Aprendi com o Senhor Jonas Zabib. Me ajuda muito a estar mais perto desse santo. Sempre que eu vou à Canção Nova, o primeiro lugar que eu preciso passar é no túmulo do Padre. Esse PHM, quando estive com ele, é como se eu ouvisse nitidamente a voz dele. Seja santo, meu filho. Parece que a gente ouve mesmo, né? Seja santo, meu filho. Te agradeço por tudo. Não pare nunca. Seu ministério é reflexo do ministério do Padre. Precisamos disso? Reze por mim. Eu me pergunto se a minha entrega total é na minha diocese ou na Canção Nova. Está fazendo aí o discernimento. Gabriel, muito obrigada pela sua cartinha de coração, viu? Pelo cafezinho que a gente pôde tomar junto e conversar. Última mensagem, eu prometo. E essa mensagem é muito importante. Foi uma das imagens que mais me tocou ao longo do PHM, da Semana PHM. Eu estava vindo de missão quando recebemos nos nossos grupos da comunidade umas imagens que um segurança tinha feito na madrugada de um rapaz que estava subindo a ladeira até o santuário Pai das Misericórdias de joelhos para pagar uma promessa de uma gestação muito difícil da sua esposa. E ele dizia que estava pagando aquela promessa para agradecer. No dia, me chegou a informação de que ele tinha colocado o nome do filho de Miguel. Mas não, foi Jonas Gabriel, o nome do filho dele, em homenagem ao Padre Jonas. Eu fiquei muito tocada com aquilo. Coloquei no meu Instagram. Muita gente, foi um vídeo assim que muita gente viralizou. Muita gente viu, repassou e tal. E no meu show no PHM, eu falei dessa família. Falei que eu queria oferecer o show para aquela família. E ele mandou, apesar de ele não ter o meu contato, ele mandou para um irmão da equipe da TV Canção Nova uma mensagem para mim, que eu quero encerrar o Fala Santidade de hoje com essa mensagem desse irmão. Ele disse assim, Irmão, Ana Lúcia fez uma homenagem para a nossa família em relação à graça que recebemos. Nós choramos demais. Foi muito lindo. Eu não sei nem o nome do pai, só sei o nome do filho, né? Jonas Gabriel. Mas quem sabe um dia a gente não se encontra aqui na Canção Nova, né? Gostaria que chegasse a ela o nome do nosso filho, Jonas Gabriel. Olha só que lindo, né? O que nós mais queremos é ajudar a qualquer hora e qualquer momento. Pois sentimos que mesmo não sendo consagrados como vocês, nós somos filhos do Padre Jonas. Eu fico muito emocionada. E são mesmo, viu? A irmã Ana Lúcia fez a gente ver o amor que ela tem pelo Padre Jonas. E isso incendiou o nosso coração também. Oh, Glória! Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Vocês estarão sempre em nossas orações. Foram anjos que Deus colocou em nossa vida. Uma mensagem que ele mandou para o Rivelino, que é da TV Canção Nova, que o Rivas me encaminhou. Mais uma vez, gente, gratidão. Gratidão mesmo por tudo, gratidão ao céu, gratidão por essa família, gratidão por essa vida, né? Do Jonas Gabriel. E isso que me tocou mais na mensagem desse irmão aqui, que eu nem sei o nome, ele disse que o amor que eu tenho pelo Padre Jonas incendiou o coração deles também. Amo muito o Padre Jonas. Não, meu amor não é perfeito, né? Mas é um amor de filha. E eu sei que, apesar de você que está assistindo esse vídeo, eu sei que a maioria não são consagrados da comunidade Canção Nova, você também se sente filho, filha, se você foi tocado pela vida desse homem de Deus. Muito obrigado pelo carinho que você tem com a Canção Nova, pelo carinho, pelo Padre Jonas, estou falando isso como uma filha dele, e que Deus abençoe. E nós veremos muito mais graças, muito mais bênçãos, muito mais gratidão acontecendo, porque a Canção Nova é uma obra de Deus. Aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, quem não adorar não vai aguentar. Que esse amor que incendeia, que o meu coração também venha incendiar o seu. Um amor pela santidade, um amor pelo céu, em busca desse céu novo, dessa terra nova, que virá e não tardará. Que nós sejamos santos, ou santos, ou nada. Obrigada pela sua companhia, o privilégio da sua companhia até aqui, e que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Vou encerrar deixando a indicação de um próximo vídeo aqui pra você, e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.